Olha pessoal, assim tá ficando o tapetinho que eu tô fazendo lá pela videoaula da Luisa Deluc. Depois eu vou tá mostrando mais pra vocês conforme eu for fazendo, vou tá vendo aqui mostrar pra vocês, tá? Como tá ficando, olha que lindo. Gente, assim tá ficando o tapetinho, eu vou tá trazendo, toda vez que eu fizer, tiver aqui, eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Já começou aqui a diminuir, ó, aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês. E essa linha é um resto de linha que tem aqui, que eu tenho aqui, ó, uma sobrinha, uma sobrinha de linha que eu tenho aqui. Que eu fiz um jogo de banheiro com ele, que é o verde água. Aí agora eu tô fazendo esse tapete. Olha, vai dar e ainda vai sobrar. Aí eu vou tá trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, conforme eu for fazendo. Então, pessoal, esse aqui é o resultado do tapetinho, né? Do grupo lá do Gui, do grupo Família do Gui, do WhatsApp. E ele é da professora Luísa de Lugo. E eu vou tá deixando o link dele aí pra vocês, tá bom? É, olha como ele é lindo. Ele ficou medindo 71 por 57, então ficou um tamanho bom de tapete. É, só deu pra mim, não deu pra mim fazer o pazinho, tá? Porque eu tava usando já uma sobrinha de linha. Aquela sobrinha de linha lá do jogo de banheiro que eu tava fazendo. Então, não deu pra me fazer outro. Mas aí eu vim mostrar o resultado pra vocês, como que ficou. Olha como ficou lindo. Olha só, gente. Eu vou tá deixando o link da videoaula aí pra vocês, tá bom? Então, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, deixe seu like. Compartilhe, gente, pra que mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Assista o videozinho todo pra nos ajudar. Assista os anúncios e fiquem aí com essa belezura. Eu vou tá mostrando, tá postando as peças que eu fiz com essa linha, com esse verde água. Olha que lindo o detalhe das folhas. É muito lindo, gente, esse tapete. E ele é muito rápido de fazer, tá bom? Dava. Se eu tivesse mais linha, eu ia fazer o pazinho. Mas aí, como já era sobrinha, não teve como eu fazer outro. Tá bom? Por enquanto, eu estou sem balança. Mas eu vou tá providenciando aí uma balança pra me tá pesando as peças pra vocês, tá bom? Então, é isso. Tchau. Até a próxima. Tchau. Gente, como ficou lindo. Tchau.